Lance, Rivellino, lance, Rivellino, boa penetração, o baldo afasta, Tião, Corinthians forçando, Vaguinho, bom lance, cruzamento, gol, 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 gol espetacular de Roberto. Roberto, Vaguinho, Vaguinho cruzou, Roberto finalizou de forma sensacional aos 41 minutos e 30 segundos. Agora, Corinthians 1, Bahia 0. Vaguinho pela direita, o Corinthians ganhou um pouco mais de força com o Vaguinho pela direita. Vaguinho, Vaguinho, gol, 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 Vaguinho, marca aos 46 minutos, 2 para o Corinthians, 0 para o Bahia, é tirosom, Vaguinho, gol, gol, do Bahia, golaço da equipe do Bahia, tento anotado pelo jogador, Douglas, número 8, O Baldo na cobrança de falta, olha a bola, Picolé, gol, gol, do Bahia, Picolé, número 9, Picolé, Bahia, 2, Corinthians, 2.